O ônibus da vacina está de volta a Maceió. Escolas da rede municipal estão prontas para recomeçar as aulas e a prefeitura vai entregar 480 apartamentos no Benedito Bentes. Esses e outros destaques você vê agora no Acontece Maceió. O ônibus da vacina está de volta a Maceió. A ação é uma parceria com a Cruz Vermelha e tem como objetivo levar a imunização contra a Covid-19 para todos os cantos da cidade. Ele voltou e dessa vez para ficar na cidade por seis meses. O ônibus da vacina já começou a percorrer bairros da parte alta de Maceió. O retorno é para acelerar a vacinação dos maceioenses e garantir imunização a quem não conseguiu se deslocar até um ponto fixo. O veículo está devidamente equipado para atender ao público, possuindo reservatórios de álcool em gel e sabão líquido, banheiro e refrigeração, além de uma equipe totalmente preparada para fazer o monitoramento. A expectativa nossa é que essas pessoas que não tomaram primeira dose, segunda dose, terceira dose, tenham essa facilidade. A gente está levando o ônibus e a vacina próximo até você. Eduardo estava trabalhando, mas aproveitou a visita do ônibus da vacina ao bairro do Benedito Bentes para tomar a terceira dose. É importante, né, por conta de que chega mais próximo na sociedade e com isso faz com que a propagação da vacina e a imunização fique mais próxima da sociedade. E Dona Divalda é um exemplo. Já era para ter tomado a segunda dose há bastante tempo, mas ela não conseguia se locomover aos pontos fixos de vacinação. O ônibus veio em boa hora. Foi legal porque muita gente não pode se locomover daqui para lá, falta dinheiro, falta tudo, foi legal. E para saber onde o ônibus da vacina está, basta acompanhar as redes sociais da Prefeitura de Maceió. E está tudo pronto, viu gente? Cartazes por todos os lugares, álcool em gel e pias para lavar as mãos. As escolas da rede municipal abrem as portas nesta segunda-feira para receber os alunos depois de dois anos de suspensão das aulas por causa da Covid-19. E a expectativa da Secretaria de Educação é a melhor possível. Salas de aula e corredores vazios. Por dois anos, esse foi o cenário. Com a pandemia, alunos das redes pública e privada ficaram afastados das escolas. Mas depois de um longo e cauteloso planejamento, os estudantes poderão retornar às aulas de forma presencial a partir da próxima segunda-feira. E tudo foi providenciado para que esse retorno seja seguro. Logo nas entradas das escolas municipais, foram disponibilizados tapetes sanitizantes. Os tótens com álcool em gel e as pias com sabão líquido também vão fazer parte da rotina dos alunos. No piso e nas paredes, adesivos informativos sobre os cuidados para evitar a contaminação com o coronavírus. Vamos voltar 100%. A escola está preparada. Nós temos todos os EPIs. Então não existe nenhuma necessidade de nós ficarmos longe da escola. Durante dezembro de 2021 e janeiro de 2022, um intenso trabalho de reformas e manutenção foi realizado. 96% das escolas públicas de Maceió receberam serviços que garantem conforto e segurança para o retorno das aulas presenciais aos estudantes. A previsão é que ainda em fevereiro, 100% das unidades de ensino da capital estejam preparadas para receber novamente os alunos. Mas esses cuidados vão além da sala de aula. O transporte escolar também segue rigorosos protocolos de segurança. O uso de máscara continua sendo obrigatório. E os monitores estão sempre de olho. A alimentação também será garantida aos estudantes da rede municipal. A prefeitura de Maceió vai entregar 54 mil kits de alimentos produzidos pela agricultura familiar. Além disso, vai oferecer o café da manhã aos pequenos do ensino fundamental. Quase 600 profissionais foram contratados para reforçar a volta às aulas. Dentre eles, professores, psicólogos e assistentes sociais. Diversos países no mundo já realizam atividade 100% presencial. É uma medida absolutamente necessária, imprescindível, inadiável, porque as nossas crianças não podem esperar mais. Nós temos que zelar pelo futuro das nossas crianças, adolescentes, jovens, UEJAI, que são jovens, adultos, idosos, enfim, todas as modalidades. Você sabia que Maceió tem duas UPAs que receberam selo de acreditação devido à excelência no atendimento aos usuários? Pois é, as duas unidades são mantidas pela Prefeitura de Maceió e administradas pelo Instituto Saúde e Cidadania. A saúde em Maceió é destaque nacional. Mais uma UPA da capital recebeu o selo de acreditação que reconhece a qualidade assistencial da unidade de saúde. Durante dois anos, a equipe médica da UPA do Benedito Bente se preparou para implantar diversas atividades que garantissem a segurança e o bem-estar dos pacientes. Depois disso, a unidade passou por uma avaliação detalhada na Organização Nacional de Acreditação, que certifica a qualidade dos serviços de saúde prestados no Brasil. Essa acreditação é trazer para o paciente da parte alta uma qualidade, uma segurança, uma segurança na qualidade do paciente e trazer a excelência do atendimento. Funcionando há seis anos, a UPA do Benedito é a segunda de Maceió a receber o selo de acreditação. A primeira foi a UPA no bairro do Trapiche. Ambas são custeadas pela Prefeitura de Maceió e gerenciadas pelo Instituto Saúde e Cidadania. Uma das estratégias utilizadas pelas equipes médicas foi promover encontros diários. Nas reuniões, os profissionais pontuavam falhas e apresentavam soluções práticas que iriam corrigir os erros e melhorar a assistência oferecida aos pacientes. E depois de receber o selo, as unidades continuam sendo avaliadas. Com o selo de acreditação, a gente fortalece os nossos processos internos que vão embasar toda a segurança, por exemplo, na administração de medicamentos, na identificação de falhas nos nossos processos, na segurança com relação aos riscos assistenciais que existem em qualquer instituição de saúde. Então a gente trabalha com o estímulo do selo de acreditação, construindo esse selo, minimizando esses erros, minimizando esses riscos. Essa foi a experiência de Lenilson. Ele já tinha utilizado os serviços da UPA do Benedito há alguns anos e diz que hoje a realidade na unidade é bem diferente. Era bem mais caótico você utilizar o serviço público, porém hoje você vê que tem mais organização, tem mais qualidade de saúde para a população. E no próximo bloco você conhece como ficou a nova feirinha do BIO e vê também a entrega das chaves para os moradores do Alamedas do Pontal. É depois do intervalo. A prevenção e o combate ao Aedes aegypti é uma luta de todos nós. E hoje nós viemos ver o que a Prefeitura de Maceió tem feito para combater a dengue. É fiscalização de borracharias em ferro velho. Por que ferro velho? Ferro velho são pontos estratégicos. A gente precisa intensificar o trabalho nesse tipo de imóvel. O agente de endemias, ele quando encontra o foco da dengue, ele faz as ações que ele tem que realizar. Remoção daquele depósito, quando ele é passivo de remoção, ou tratamento. Fora isso, ele faz toda a parte de orientação ao proprietário do imóvel para que ele realize inspeções periódicas. A gente pede que as inspeções sejam realizadas pelo proprietário do imóvel a cada quatro dias. E para denunciar qualquer irregularidade, você pode entrar em contato neste mundo. Fala Saúde, Prefeitura de Maceió, Cidade de Produtores. Acontece Maceió já de volta. E os moradores do Benedito Bentes ganharam um novo local de compras, mas limpo, organizado e protegido do sol. A nova feirinha já é um sucesso e tem arrancado elogios de consumidores e também dos comerciantes. Quem vê a avenida principal do Benedito Bentes assim, não imagina o caos que era anteriormente. Agora, com o canteiro livre, já é possível perceber menos aglomeração e maior fluidez no trânsito. Os 240 feirantes, que antes estavam aqui, foram realocados ao lado do mercado público do bairro. O colorido de frutas, legumes e verduras tomou conta do espaço que hoje oferece mais limpeza e organização. Nós vamos fazer para cada um bancas com cobertura, dependendo do tamanho. Tem banca de dois metros e tem banca de um metro. E esse termo de permissão é renovado de quatro, quatro anos. Seu Armando é feirante há 12 anos e aprovou o novo espaço de trabalho. Tá bom, graças a Deus. Com essa cobertura aí, que também os clientes estão achando muito bom isso aí, né? E tá pedindo que não seja retirado, né? Porque você protege do sol e da chuva. Cícero já veio às compras no novo espaço. E não é que saiu com as mãos cheias? Ficou bom, né? Que a gente tem um canto agora de colocar o carro, né? Ficou mais espaço. Fiz agora minhas compras sem ninguém nem tocar em mim. Dona Luciana também costuma frequentar a feira. Para a sorte dela, o novo espaço fica mais próximo de casa. Tá amplo, tá mais movimentado, né? E assim, o fluxo de pessoas também, né? Porque aqui ficou mais assim, mais gente comprando. Aí ficou uma coisa nova, né? Uma coisa nova, novidade. E aí todo mundo vem, né? Pra cá. E a Prefeitura realizou na última sexta-feira o sonho de centenas de famílias que estão em busca da casa própria. Foram entregues as chaves de 480 apartamentos do residencial Alamedas do Pontal, no Benedito Bentes. Os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga e do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, juntamente com o prefeito, JHC, estiveram presentes na entrega das chaves da Unidade Alamedas Pontal. Quase 500 pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social ganharam a chance de ter o próprio lar. Dona Lindói é uma delas. Animada, conferiu o apartamento que vai morar e agradeceu a gestão pela conquista. Muito, muito, muito feliz. Tenho que agradecer primeiramente ao meu Deus. É Ele que pode todas as coisas. Segundo a equipe de lá da habitação, o secretário Eduardo. E hoje eu estou aqui, em nome de Jesus, dando glória a Deus. Outra moradora que ganha moradia nova é Maria José. Durante toda a vida ela morou na casa da mãe. Agora é hora de retribuir. Minha mãe está com AVC, minha mãe está com mal de Alzheimer e tem um irmão que mora junto comigo também, né? E ela, que a casa é dela. E eu pretendo logo, logo, logo em seguida vir morar na minha casa e trazer minha mãe e trazer ele para morar comigo. O residencial conta ainda com unidades denominadas Farol, Pajussara e Ponta Verde. Os apartamentos têm sala, cozinha, banheiro e dois quartos. O conjunto habitacional vai destinar 8% das unidades a pessoas com deficiência. Durante a cerimônia, o prefeito JHC determinou que mulheres vítimas de violência doméstica são prioridade para receber os apartamentos. O município de Maceió fica muito feliz de poder, num momento como esse, já iniciar o ano entregando mais 480 unidades. Serão ao todo, nos Alamedas, 1.920 unidades e 8 mil pessoas beneficiadas diretamente, sobretudo, nas novas gerações. O residencial Alamedas é o quarto complexo construído pela atual gestão no bairro do Benedito Bentes. A prefeitura de Maceió também já entregou o Vale Bentes 2 e o Oiticica 1. Em breve, vai entregar o Oiticica 2. Juntos, os quatro conjuntos somam quase 3.500 apartamentos. É uma grande transformação. São pessoas que moram, ainda moram, claro, em situação desumana. Algumas delas, a gente sabe que pagam aluguéis ou então moram em residências subdivididas. E ter o alento, ter o ganho da sua casa própria, por determinação do nosso prefeito JHC, todo o trabalho sério da prefeitura de Maceió é uma grande vitória. O ministro do Desenvolvimento Regional destacou o quanto é importante oferecer um lar digno a quem vive em situação vulnerável. É o local do acolhimento, é o local onde a família é criada, onde se estabelecem os laços que vão formar os filhos para o futuro. Então, para nós é um momento de muita satisfação como gestor público ter a oportunidade de participar de um momento como esse. Acontece Maceió Dessa Semana vai ficando por aqui, mas você tem um encontro marcado na semana que vem. Para mais notícias, acompanhe o Instagram da Prefeitura, arroba Prefeitura de Maceió. Até lá! Tchau!